Programa TVK, um oferecimento Aluxi Iluminação Bidu Casa e Acabamento Eleg Ambientes Stella Ayub Banqueteria Morarte Eu tenho alegria em receber esta semana na Interativa TV, no TVK Uma figura de expressão nacional Olha, a primeira novela que eu lembro ter assistido em 1976 O Estúpido Cupido é de autoria dessa figura Que é quase um cidadão sorocabano, não sai do espaço São Pedro Eu acho que é fonte de inspiração Nascido em Uberaba Criado basicamente em Lins, no interior de São Paulo Torcedor do Linense E Mário Prata é o meu convidado esta semana do TVK É uma honra te receber aqui na Interativa TV E poder ter uma aula de um escritor, jornalista, da Amaturgo Enfim, alguém que faz da palavra, do nosso vernáculo Fonte de vida Não, mas eu não sou professor Não sei da aula Mas é, é sim A sua arte nos ensina como professor Eu sou escritor Só Mas você falou aí da minha primeira novela que você viu Você viu, né, que foi o Estúpido Cupido Cupido Foi a primeira que eu vi também É? Eu nunca tinha assistido novela Quando me chamaram para escrever Não tinha noção Nem todo mundo tinha televisão Eu era estudante Tinha acabado de estar Eu era muito jovem Muito jovem mesmo E não tinha televisão Eu vinha de Lins Que Lins não tinha chegado à televisão ainda Em 66, quando eu saí de Lins Na época que alguém tinha televisão E todo mundo ia assistir na janela Isso, isso No jardim Alguém que tinha na casa Eu me lembro que antes, em 68 Teve uma novela que foi importante na teledramaturgia brasileira Que foi o Beto Rockefeller Com a Beth Mendes Também O ator principal era o Fitatá O Luiz Gustavo O Luiz Gustavo O Plínio Marcos O Zirene Ravache Nossa Só isso Todos garotos, né A novela era do A ideia do Cassiano Gabos Mendes Escrita pelo Brauro Pedroso Que era um dramaturgo Depois foi pra Globo E tal, né Mas Essa eu via Porque Foi uma novela que mudou Mudou Porque A novela sempre era assim Isso eu soube depois Que eu comecei a estudar o assunto Mas tinha Qualquer novela que ia fazer Tinha o vilão O mocinho E a mocinha O herói e a heroína E pela primeira vez Por uma ideia do Cassiano Ele fez o vilão e o mocinho Serem a mesma pessoa Então o Beto Rockefeller Que era o Luiz Gustavo Ele era bem jovem Ele era o mocinho e o bandido Ele era um picareta Então era muito engraçado E isso aí Mexeu muito na novela Só tinha visto alguns capítulos Dessa novela Escrever novela Você fez teatro Autor de muitos livros Nós vamos falar de alguns deles Eu queria falar de todos Eu queria uns cinco programas Com você Mas é uma máquina de moer carne Como é que ela respeita o ritmo A gente estava discutindo A gente estava discutindo dessa questão de produção De dormir Do teu horário de inspiração De leitura Pela madrugada A hora que você tem que entrar na indústria da TV Nesse grande negócio Como é que fica a inspiração O respeito à tua criação E o ritmo dela Como é que é escrever novela É uma máquina de moer carne Não A televisão é um eletrodoméstico A televisão é um eletrodoméstico Começa por aí Como a geladeira Como o liquidificador E assim como o liquidificador Você põe lá banana Leite Açúcar E bate a vitamina A televisão é a mesma coisa Se você colocar banana Leite E tal E sair café Alguma coisa está estragada Tem que sair uma vitamina de banana E a televisão é a mesma coisa Ela funciona Nos anos 70 Quando eu fiz o estupro de cupido A televisão era O público que assistia televisão Era classe A e B A classe C e D Não tinha televisão Não tinha televisão Então Era uma Sem querer chamar Os mais pobres De burros Não Não seria elite intelectual Era ignorante Era o mais Não tinha Não tinha Então essa classe Que via televisão Era elitizada Tinha mais informação Então as novelas dos anos 70 Elas Foram as melhores novelas Se você pegar as 20 As 10 melhores novelas De todos os tempos De grande audiência Até hoje Não Dava 90 70 Estúpido cupido Escravo e Isaura Marcaram época Não As novelas do Dias Gomes Mas você também tem participação Além de Estúpido cupido Em outras Telenovelas De muito sucesso Sim E fracasso também O Brasil tem uma coisa maravilhosa Que o fracasso Não faz o menor sucesso Mas a gente aprende com o fracasso Não É melhor não Só aprende com o erro Não Mas o que eu estava querendo dizer antes Que é o seguinte Que nos anos 70 Nos anos 60 As novelas Apesar do Beto Rockefeller Elas eram mexicanas Cubanas Escrita por cubanos e mexicanos E adaptadas para cá Não tinha nada a ver com a realidade brasileira Aí o Boni nos anos 70 Resolveu Abrasileirar a novela Da Globo E pegou Autores de teatro Então pegou Dias Gomes Lauro César Muniz Brolo Pedroso Eu Benedito Rui Barbosa Uma Então a linguagem que a gente Colocou na novela Era totalmente diferente Daquela Dos anos 60 Aquele Shake de Agadir Imagina A novela era o Shake de Agadir Isso passava em Agadir Lá em Marrocos Entendeu Tinha nada a ver com Com nada Entendeu Não tinha identidade Não tinha identidade Você não se via ali É E eram novelas que vinham do rádio Que também tem uma outra linguagem Direito de Nascer Que a origem é cubana Sabe Então eu acho que essa Dramalhões Dramalhões Não tinha nenhum humor Tudo dramático Acho que o estúpido Cupido pegou muito pelo humor Pela brincadeira Era uma coisa bem leve As lombretas Aquela própria Era leve E o autor Era muito jovem Agora a diferença Básica das novelas Dos anos 70 Para as novelas de hoje Eu tentei fazer uma novela Na Globo Há 10 anos Chamada Bang Bang Que foi o Que era uma nova linguagem também Mas foi um fracasso Retumbante Porque Mas era ousado o projeto Não, mas era para ser Era para ser Lá dentro da Globo Eles chamavam a novela De novela abusada Mas a gente abusou um pouco Um pouco além do Do que devia E a culpa é minha É minha E da Globo também Será que de repente A gente estava Você estava escrevendo um projeto Para a gente que não pensa Não Porque você é uma pessoa Que faz as pessoas pensarem Eu achava Que as pessoas Não é questão de pensar Quando eu fui chamado Para que eu não reproduzi Não, é o seguinte O Bang Bang É uma ideia Que eu tinha há 20 anos Há 10 anos atrás Fazia 20 anos Que eu tinha essa ideia Que eu tive com o Luiz Fernando Carvalho Que é um diretor também Todo Moderno Sempre procurando Coisa nova E aí um dia o Luiz Fernando Me ligou E falou A Globo quer conversar Sobre o Bang Bang Aí eu fui lá E o Mário Lúcio Weiss Que era o diretor Geraldo Falou A gente está com um problema Na novela da Sete Que a classe D e E Já está começando a perceber Que a gente está fazendo A mesma novela Há 30 anos É mesmo Igual São todos iguais Então Essa daí Eu acho que dá para mexer um pouco E E o que é que a gente mexeu Por exemplo A minha empregada No dia seguinte Falou Pô As pessoas não falam Porque hoje na novela Tem uma coisa Tem um não verbal Não É assim Estamos nós aqui Todos Aí vocês saem A câmera fica em mim Eu fico falando Pô Se eu tivesse estúdio aqui Aquela garrafa ali Podia ter um risco Podia tomar um risco Aqui agora Não sei o que Fico falando Ou o que eu vou fazer amanhã Entendeu Amanhã eu vou mandar matar Pensando alto Mas verbalizando É Eu acho um absurdo Ninguém Não existe isso Então não tinha gente falando Sozinho E não tinha Aí teve uma discussão Muito grande Que eu falei Não vai ter sofá O sofá foi uma briga Bom Sofá tem que ter Eu falei Não No Velho Oeste Não tinha sofá Não Porque o personagem Principal da novela da Sete É o sofá Muda de um cenário Para o outro Para o sofá Só faltou a Hebe Camargo É Não Mas sempre tem Uma Hebe ali Uma está sentada assim A outra está assim A outra está assim Sofá Corta Para outra casa Sofá Para tirar o sofá Foi uma luta Mas tirou Tirou Mas deu uma matéria No Globo De sete colunas Sete colunas Novela da Sete Não terá sofá Começou assim Então A única coisa que a gente fez Foi tirar Essas coisas Que eram repetitivas Entendeu Escurecer Vai mostrando a cidade Assim Escurecendo Assim Amanhece Amanhecendo Assim Essas coisas Que as pessoas Estavam muito Viciadas Aquilo Mudamos a iluminação E eu me lembro E eu me lembro Que durante as gravações Eu encontrei Com o Gilberto Braga No corredor da Globo E ele falou Para mim assim Olha Estava eu e o meu filho Que era meu colaborador Eu falei Olha Você está trocando As areias De Copacabana Pela poeira Do Velho Oeste Tu vai se danar E ele tinha razão Porque no Bang Bang As pessoas Eram tudo coeradas Chegaram a chacoalhar Mas O que ficou Desse projeto Que para você Ou comercialmente Pode não ter dado certo Não Foi o seguinte Porque alguma coisa Sempre fica Porque muita gente Não tem coragem De fazer o que você fez De tirar o sofá Mas alguém se beneficia Depois De que ele já não está Mais ali Alguma coisa fica Não Não sei O que ficou Não sei se ficou O que ficou para mim É o seguinte É que eu não consigo Mais escrever novela Pelo seguinte Quando eu escrevi Estúpido Cumpido Excelência em documento E foi um sucesso Sonha Mais Sim Foi tudo bem É que tinha sofá Tinha Todos tinham sofá Sonha Mais Fui junto com Lauro César Muniz Meu querido amigo Que também foi chamado Como autor Lá nos anos 70 Esqueci o nome dele Um grande autor De jeito de teatro A turma toda De jeito de teatro Como muita gente Que foi da televisão Era do rádio Era do rádio Estúpido cupido As novelas daquela época Tinham em média 20 páginas Por dia É aí o rolo de Moecano É barra pesada 20 páginas por dia É barra pesada Mas dava Em 8 horas Digitando uma velocidade E tal Mas assim Você não passava Tinha um núcleo pobre Tinha menos atores Menos atores Menos cenários E 20 páginas Eu conseguia fazer sozinho Sempre fiz sozinho Não tinha colaborador Não tinha colaborador Porque o escritor A própria profissão da gente É trabalhar solitariamente Solitario E agora São 40 páginas O tamanho das novelas É o dobro no ar E 40 páginas Ninguém consegue escrever por dia Sozinho Eu tentei escrever Com dois colaboradores Só Aí eu tive uma tendinite calcária Que eu tenho ela até hoje E meu braço caiu assim E tive uma tendinite cerebral também Porque Porque aí eu peguei Mais quatro colaboradores da Globo E fiquei com seis E eu não sabia Como organizar aquilo E a dinâmica é diferente Uma coisa é você pensar e escrever É outra coisa Pois é E eu não sabia Como é que eu tinha que fazer Se eu reunia os seis E discutia o próximo capítulo Eu não sabia Porque senão você fica também Com uma novela E cada um E eu pedia Cada um dava tiro para um lado Não sei se era bang bang Cada um levava para cá E eu ficava louco E eu conversava com os autores Os mais velhos E falava Como é que é que trabalha com vocês E pô Os escuros falavam assim Não Cada um tem um método Isso varia Ninguém me falava Aí o meu filho Continuou na Globo Ele foi fazer A Avenida Brasil Ele me contou Como é que era Sabe Eu falei Pô Assim dá para fazer Mas eu Quando estreou a novela Eu estava arrebentado Mesmo aqui Eu não consegui Lavar esse suvaco Eu tinha que trazer o suvaco Aqui para lavar Entendeu Antes de estrear a novela E a cabeça pirada E vi que não ia dar certo Eu liguei para a Globo Falei ó Não deu certo E tal Aí os caras Só me perguntaram A equipe continuou Eu falei Continuo A equipe continuou A Márcia Prats Que era A mais Experiente Experiente Continuou E lá para o capítulo 100 Não sei o que Ainda entrou Um craque Da novela da Sete Que é o O Lombardi E a novela terminou Dando 30% de bop Que foi muito Foi muito bom Hoje você sentaria Fazer projetos mais curtos Minicérios Coisas mais tranquilos Eu estou querendo fazer Minicérios Aquelas que dependam mais de você Faço sozinho Faço os 13 episódios Entrego Quer, quer Não quer, está bom Eu estou com vários projetos Já Mas vários mesmo Eu passei esse ano De 2015 Praticamente fazendo Projeto para a televisão E todos os policiais Bom, nós vamos voltar A falar um pouco disso Aliás, eu vi no material Que os mais procurados Está lá A figura de Mário Prato Você viu essa foto Você, Jô Soares Ágatha Christie Jorge Simen Muito legal Conundói Nós vamos falar um pouco Porra, como é que você viu aquilo? Pois é, está na internet Eu pesquisei para falar contigo Olha, Mário Prata Gente, é uma aula Você está tendo a possibilidade Da história da TV brasileira Da dramaturgia brasileira Com essa figura aqui Correntemente nos dá a alegria De estar aqui No Espaço Sorocaba Que é uma empresa de sucesso Aqui nessa área de bem-estar O Mário está sempre aqui O Paulilo O Francisco A toda a equipe Um grande abraço A equipe do Espaço São Pedro A Fernanda Panunzi Com o Gleico Que elaboraram a possibilidade De a gente estar com o Mário Aqui na Interativa TV Para Sorocaba Votorantim Em breve Para outras cidades Aqui da região Então vamos voltar Falando um pouco Dessa veia De autor Dos procurados Falar desse livro novo Eu fiquei sabendo Pelo Mário Nesse livro Que ele entrevista Mário entrevistando Os brasileiros Ele entrevista Só personagens da história Tem Dom Pedro E eu fiquei sabendo Inclusive Que o Que é uma relação De Dom Pedro Com Maluf Quero explicar isso O Mário vai explicar isso Para vocês E também Que o Dom João VI Olha o Pasme Tinha um masturbador Oficial Pago com erário público Já já A gente fala disso E muito mais Com esse professor Mário Prata Escritor Dramaturgo Aqui na Interativa TV A Luxi Iluminação Uma loja completa Do clássico ao moderno Tudo para a iluminação Da sua casa Ou empresa Equipe de profissionais Para desenvolver O melhor projeto Para você A Luxi Iluminação A sua melhor opção Em iluminação Avenida Caribe 400 Campolim Telefone 3357 6057 Agora no bairro Santa Rosália Você encontra As principais marcas No mercado E com atendimento Da qualidade Bidu Casa E Acabamento Eliane Portinari Lanze Delta Via Rosa E com exclusividade Em Sorocaba Da linha Elisabeth Exclusive Além de louças E metais Roca e Selite E banheiras Jacuzzi Bidu Casa E Acabamento Rua Nicolau Alonso Filho 227 Em frente ao Extra No bairro Santa Rosália O seu ambiente Precisa ser como você Único Você quer um ambiente Com o seu jeito Com o seu estilo E isso você encontra Na Eleg Ambiente A mais nova loja De móveis E decoração Da cidade As melhores marcas Designs diferenciados E produtos exclusivos Como você Venha conhecer Eleg Ambientes Rua João Wagner V 880 Jardim América 3032-0347 Música 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 Luxaflex Hunter Douglas The Art of Window Dressing Música Na Interativa TV Dessa semana Nosso TVK Mário Prata Dramaturgo Escritor Jornalista Enfim Ele brinca com as palavras Realmente é um gênio Nessa área E nos dá a alegria De estar sempre aqui em Sorocaba Estar no Espaço São Pedro Tem alguma relação Essa história O diário Do magro E de repente Você tem nove livros Em Veja Como assim Os campeões O homem que soltava Pum Vamos lembrar São tantas coisas boas No meu lugar Foi O primeiro foi O Diário Magro Minhas mulheres Meus homens Minhas vidas passadas O homem que soltava Pum Ficou em segundo lugar Infantil Com muito orgulho Porque o primeiro lugar Era o menino maluquinho Do Ziraldo Eu sempre brigo Eu sempre brigo com ele Não consegui Quando o pessoal estava Pum Não consegui Derrubar O menino Escreveu uma peça de teatro Também com a Marta Suplicy Escrevi Papai e mamãe Conversando sobre sexo Que era meio baseado Mas não virou livro Nem crônica Não, não Meio baseado Num livro dela Eu não conhecia a Marta Eu li um livro dela Chamado Conversando sobre sexo Que ela me deu Que ela foi assistir Uma peça minha Desse memútil E me deu esse livro Que aliás sucesso Foi sucesso Virou filme Foi muito legal É a minha peça De maior sucesso Virou filme depois Com Tem nada a ver Com a Zélia e o Cabral Não, né Com quem? A Zélia A ministra Zélia E o ministro Cabral Não Não A mesa memútil Não Isso vem depois Foi muito antes Foi muito antes Tem a ver talvez Com a autora da música Consuelo Velasco Consuelo Velasco Fez essa música Com 14 anos Ela morreu agora Acho que ano passado Era mexicana 14 anos fez essa música E nunca mais finava Ela gravou alguma coisa Com Maria Bethânia Tem umas gravações Não sei Até os Beatles Gravaram o B.C. Mútil Até os Beatles Quando a gente fez a peça O diretor musical Do espetáculo Ele falou Meu, descobri Que só no Brasil Tem 87 gravações Diferentes Do B.C. Mútil Mulher Mas voltando a falar Dos teus livros Nós temos nove livros Que estão ali Nos mais vendidos Sim Dá para ficar rico Vendendo livro? Não Não Escrever novela? Escrever novela dá Não dá porque você gasta muito Ou porque não se paga O que realmente merece? Não, primeiro lugar que o brasileiro não lê Você tem uma ideia O brasileiro lê menos que o Uruguai Não é proporcionalmente não É em número O brasileiro Eu estimo que tenha 300 mil pessoas No Brasil que leem Quando faz pessoa que leem É que lê 4 livros por ano No Uruguai tem 400 mil No Brasil É zero alguma coisa E olha que o custo do livro caiu no Brasil Espera aí É zero Me lembro de falar do custo É zero qualquer coisa Da população brasileira que lê livro Zero qualquer coisa Qualquer coisa No Uruguai é 10% Da população que lê Você entra no ônibus no Uruguai Está todo mundo lendo Metrô Metrô Não tem metrô Não tem metrô, né? Mas os caras estão assim Lá assim e aqui, né? É uma coisa cultural Então aqui ninguém lê Então esses livros Todos que eu citei Que foram Foram livros que venderam 50 mil Teve o do Spa Os que vim depois que eu conheci O Spa São Pedro, né? Que é um lugar Você vem passar fome aqui, né? Não, eu venho aqui Quando eu tenho alguma coisa Para fazer em São Paulo Eu fico aqui Eu tinha um carro aqui Inclusive Eu vou e volto Não dá Não dá Por mais que você venda livro Você vende Quer dizer Vender 100 mil livros no Brasil Já é uma coisa inacreditável Se você vender 100 mil livros no Brasil Você ganha 300 mil reais Se você considerar que você ganha 300 mil reais em 20 anos Você vai fazendo a conta aí E já vê que dá mil reais por mês Entendeu? É uma coisa assim, né? Livro não dá Então a gente tem que escrever crônica para jornal Tem que fazer palestra Tem que Tem que E o custo do A gente ia falar sobre o custo de livro Não é isso necessariamente Que não faz o brasileiro É cultural mesmo, né? Eu acho que o grande problema Antigamente Todas as casas dos meus amigos Em Lins, que é uma cidade pequena Tinha estante com livro Os pais da gente liam Eu engatinhava em cima de livros Minha mãe lia Meu pai não Minha mãe lia muito Minha irmã mais velha lia Então eu lia Eu ia na casa de colegas Todos os colegas assistiam Tinha o clube do livro Que entregava livro Não sei o que Eu tenho impressão É uma teoria que eu tenho Os vestibulandos De 67 para cá Eu sei até a data Porque foi quando eu prestei vestibular Ler livros Que não são Porque era de ditadura militar Então tinha que ser livro Que não falava nada Falava nada da realidade nacional Então tinha que ser livro De autores falecidos Do século XIX, XVIII Então muito Essa de Queiroz Muito Machado de Assis Do Zé de Agancar Que são livros Que para um garoto Uma garota de 16 anos É um saco Muito distante Uma vez No espaço São Pedro aqui Eu vi uma menina Com um livro chorando Que ela estava lendo A relíquia do Essa de Queiroz Para o vestibular E ele quer um grande livro Eu falei Olha, leia aí Para você fazer o vestibular Mas depois você lê Mais para frente Quando você tiver mais de 20 Você vai adorar Que é um livro muito bom Para um outro momento De base emocional Maturidade Então a pessoa Que lê O jovem Na hora que ele está Para começar a ler livro Bom Obrigam ele a ler livros Iguais Os de física Química Biologia E matemática É uma coisa só Para ele Tudo chato Tudo chato Química Física Biologia Matemática E literatura Aí ele entrou na faculdade Ele falou Uau Você nunca viu um cara Que terminou a faculdade Lendo livro de química De física De biologia E nem de literatura Então nós já estamos Numa segunda geração Que não tem livro em casa O jovem de hoje Não tem O pai e a mãe Não tem livro em casa Você tem uma porta de entrada O que seria a porta de entrada Hoje para um jovem Que estimulasse a leitura Você consegue Primeiro não Não tenho capacidade De responder isso Mas eu acho que primeiro Tem que tirar Esse negócio Tirar duas coisas Talvez fosse mais fácil Ler o Paulo Coelho Do que o Machado de Assis Eu acho que devia ler Harry Potter Por que não dá Harry Potter Porque é inglês E daí É bom Harry Potter é bom É um bom livro Dá clássicos Universais Bons Sabe Porque o Machado de Assis Que é considerado Por quase todo mundo Como o melhor Escritor brasileiro Mas não é para uma pessoa De 16 anos Sabe Não pode E outra coisa Você eleita Shakespeare Em inglês Vitor Hugo Em francês É tudo muito bonito Mas você tem que ter Uma maturidade Para isso Exatamente Vocês estão dois caras Que não dá Não dá E outra coisa Talvez você consiga Dom Quixote Talvez você consiga Cervantes É Dom Quixote é bom Aí pode ser Dom Quixote eu acho que É mais leve Aquela ingenuidade É mais leve E é engraçado Talvez seja a única É Por aí Mas é um horror E outra coisa Obrigada a tal Da redação E a redação É uma coisa Eu participei De um programa Fantástico Outro dia Outro dia não Até uns 3 anos Porque teve um garoto Processor Porque ele tinha tirado Mil De um professor E zero do outro A nota vai até mil A redação É a coisa mais calhorda Mais burra Que existe no Brasil Em termos de formação Intelectual De um jovem Pelo seguinte São 5 E cada ano O Brasil forma 5 milhões E meio De não leitores E de não escritores Porque Pelo seguinte São 5 milhões E 500 mil Redações Alguém tem que corrigir Então são milhares De pessoas Que vão corrigir Então tem que ter Um consenso De como é que tem que Corrigir aquilo Para a nota Um protocolo É Um esquema Então é 30 linhas Se você escrever 29 Você já perde Não sei quantos pontos Escrever 30 Perde pontos Mas isso é um baita Tá lendo Não tem por que escrever Aí você tem que escrever Assim Abertura Desenvolvimento Encerramento E os temas São as coisas absurdas Absurda Em vez de você falar assim Fala uma redação Sobre urubu Ótimo O cara vai falar Sobre urubu Onde está a criatividade Desse cara De repente você pega Um gênio Falando urubu Agora fala assim A internet E sua interligação Com a cibernética No século 21 Sexo dos anos Porra meu A merda Aí O que acontece Os professores Do segundo grau E dos cursinhos Já sabem Como é que vão ser Corrigidas As redações Então ensinam Os garotos A redação É assim Tem que fazer assim Porque vai ser Corrigida Assim Esse negócio De tamanho Não tem nada a ver A teoria da relatividade Que mudou o mundo Tem três letras Tem três letras Não tem sentido Eu comecei Meio a escrever Porque na minha época Tinha um negócio De discussão Quando eu estava no ginásio Sobre a pena de morte E toda hora Tinha uma redação O padre dava a redação Pena de morte Eu putz De 30 linhas Vem lá Dos anos 50 30 linhas E tal Aí um dia Eu chego lá Redação Pena de morte 30 linhas Aí eu escrevia com caneta A caneta tinha uma pena Eu escrevi assim Aí iniciaram essa redação A caneta que era no chão E quebrou a pena Eita pena de morte Eita pena de morte E entreguei Aí o padre foi entregar Então 10 Então Nossa Mário Alberto Zero Aí ele passou para mim Ele falou Senhor Depois você passa lá No meu quarto Quero conversar com você Falei Pô O padre convidando Para o quarto Aí ele falou Meu adorei O que você escreveu Não foi justo Eu adorei Agora era 30 linhas Tive que dar zero E esse cara O padre Pedro Comete Eu fiquei amigo dele Até a morte dele Começou a me orientar Me dar livros Para Ou seja Ele entendeu Talento e a sua genialidade Em duas linhas Entendeu Então o cara Além de Estar lendo errado Está escrevendo errado Acho que é aquilo Aí me deram Três redações Para eu ler De três Que estavam processando O vestibular O MEC Sei lá quem E eram iguais Eu dava zero Para as três Inclusive Era muito ruim Então o vestibular Está fazendo Talvez fosse gente boa Obrigada a escrever ruim É Obrigado a escrever Daquele jeito Porque vai ser Seja medíocre Seja da média Vai ser corrigido Daquele jeito Seja medíocre Para se corrigir De maneira medíocre Vai ser corrigido De maneira medíocre Entendeu Bom Continua grossos Eles gostam De escrever livro Grosso Não Não mudou Eu estava outro dia Na Paraíba Assistindo um debate Sobre literatura E internet Eu estava participando Era uma feira do livro Eu estava participando Mas não era a minha mesa Mas eu estava assistindo A mesa lá E tinha As dez pessoas Discutindo Internet Influência Não sei o que Maléfica E eu estou lá quieto Não era a minha vez Aí um professor Um senhor Um catedrático Lá depois eu fiquei sabendo Falou que estava indignado Porque os caras Não escreviam mais você Põe a VC Aí eu não aguentei Falei Posso falar O VC Que aliás Eu Põe só V Vossa Mercê Vem de vossa Mercedes Que virou vossa Mercê Que virou vossa Mercê Que virou você Que virou VC E que virou V E virou V E o cara falou Você tem razão professor Então Essa coisa Está vendo como você faz As pessoas pensarem? Mas é verdade É uma coisa lógica Era vossa Mercedes Vossa Mercê Vossa Mercê VC Eu acho que nunca se escreveu E se leu tanto Nesse país Como Pode vir na internet Porque O garoto entra lá E tudo bem Ele pode querer ver Uma zoia pelada Lá Uns 20 minutos Meia hora Depois pode jogar Mais uma hora Pode ficar lendo Escrevendo Mandando e-mail Não sei o que Eu quando era Garoto Eu escrevia uma carta Por ano Que era pro aniversário Da minha avó E que minha mãe ditava Obrigava Minha mãe ditava Querida vovó Fiica Espero que essa Vai encontrá-la Gozando E perfeito de saúde Junto aos seus Os seus eram Maridos dela E agora Essa garotada Escreve 40 cartas Por dia Recebe 40 cartas Estão escrevendo errado Então Qual é o problema Estão escrevendo errado Eu escrevo errado Quando eu vejo Essa revisão Dos meus livros Eu sou O Gabriel Garcia Marques Um maior escritor Do século XX Talvez o maior Escritor do século XX Ele dizia Para quem quisesse ouvir Em roda Ou em entrevista Que ele era o terror Dos revisores Que o espanhol dele Era um horror Ele escrevia tudo errado Entendeu Então para ser escritor Não precisa Ser um gênio Da caligrafia Eu conheci um prefeito Em Goiânia Uma vez Que ele falou Que ele estava mudando A maneira de alfabetização Dos garotos da cidade Que ele não estava Ele No primeiro ano Ele não estava ensinando Os alunos A escreverem Ele estava ensinando A ler Não tinha nada De Vamos escrever O A O B Não Vamos ensinar a ler Isso aqui Isso aqui dá bar Conta aqui dá ci Bacia A escrita acontece naturalmente Porque o cara Que lê Escreve Mas nem tudo Nem todo mundo Que escreve Lê Eu achei o velho Maravilhoso Falei Porra Isso é genial Então No Brasil Voltando lá Para o começo Da tua pergunta Ninguém lê E lê Esse ano Por exemplo Eu acompanhei As listas Mais vendidas Porque eu estava Com um livro Na praça E ia ficar Acompanhando Então a Public News Por exemplo Que é uma lista Dos mais confiáveis Ela dá toda semana Os 20 mais vendidos Em ficção Não ficção Infantil E no final do mês Ela dá Os 20 mais vendidos Do mês E agora No final do ano Deram os 20 maiores Mais vendeiros Do ano Aí eu fui ver Ficção Tinha dois brasileiros Em 18º lugar O Chico Buarque Que vendeu 17 mil exemplares E Chico é cara Para vender 200 mil E em Vigés Um garoto Que eu não sei o nome dele Ele me perdoe Mas que escreve Sobre esse negócio De joguinho De idade média De lutas De espadas Essa onda De Thor Essas coisas É um livro Meio animê Meio infantojuvenil Eu fiquei até feliz De ter vendido Já sei lá 12, 13 mil Estou bem Estou bem Na fita Na fita Mas estão Estão lendo Os que leem Estão lendo errado Estão lendo Muita porcaria Mas muita porcaria Entendeu Tipo Teve uma época Que era Os Crepúsculos Só aquele livro De capa roxa Não sei o que Uma série É Aí veio os tons De cinza Agora E depois Estou competindo Comigo Comigo Que eu digo Com nós Brasileiros Aí veio Começaram a vender Livro Para pintar Caralho Eu falei Isso não é livro Isso é papel É caderno De pintura Não é livro E entra Em primeiro lugar As flores Não sei da onde Em segundo lugar Repússico Não é livro Não é livro Aquilo Ainda bem que passou Porque ninguém conseguiu Pintar aquilo tudo Mas foi uma onda Então livro Não dá dinheiro Aqui no Brasil Não dá Bom Nós podemos assistir Um pouco do Mário Prata E a gente Na verdade Encerra esse programa Agradeço a participação Do Mário Prata Essa figura Nacional Internacional Da literatura Para o nosso orgulho Que está sempre aqui Na nossa cidade Foi um prazer Recebê-lo Eu te agradeço Adoro a tua cidade Que bom Estou sempre aqui Então nós vamos candidatar Você é prefeito Não, não Não Política não Mário Prata Participou e brilhou Aqui no nosso TVK Um grande abraço E até o próximo programa Fique com Deus E até lá Programa TVK Um oferecimento Aluxi Iluminação Bidu Casa e Acabamento Eleg Ambientes Stella Ayubi Banqueteria Morarte